Agora eu acho que escorregão também do Eduardo Bueno, que se apresenta como dono da história. Por que eu digo isso? Ele tem um canal no YouTube que tem milhões de inscritos, que tem milhões de visualizações em todos os seus vídeos, onde ele fala sobre detalhes da história do Brasil. E num aspecto fundamental, ele faz política militante, política desse tipo que o presidente hoje da República quer tirar dos livros didáticos. E que muita gente o combate por isso, mas está correto, porque a política sobre a maneira essa que se faz para a esquerda no Brasil, ela é danosa para o conhecimento da sociedade brasileira. Veja bem, o Eduardo Bueno escreveu esse livro, que é uma história do Brasil. E nesse livro ele diz que o PT lançou a campanha das diretas já. Veja bem, que absurdo e que afronta a questão da história. Eu já tinha falado sobre isso num dos meus livros, que é exatamente aqui no livro Que País É Esse? Eu publiquei esse livro em 2015, pela editora Nova Aliança, do meu amigo Leonardo Dias. Então, o que é que eu quero passar para vocês? É que, geralmente, o sujeito, quando ele é um elemento militante de esquerda, militante do PT, ele quer colocar de todo jeito a sua ideologia dentro dos livros que são de história e que são adquiridos, muitas vezes, como livros didáticos. É o caso desse livro Uma História do Brasil. Mas é tão básico isso, é tão fundamental isso, eu começo pelo fato da cronologia. Quando surgiu a campanha das diretas já? A campanha das diretas já surgiu oficialmente no dia 3 de março de 1983. O que foi que aconteceu nesse dia? Nesse dia, o então deputado federal Dante de Oliveira, ele lançou uma emenda, uma proposta de emenda à Constituição, chamada a Emenda das Diretas Já, onde ele coloca o seguinte, a eleição do presidente e vice-presidente da República realizar-se-á no dia 15 de novembro do ano, que anteceder ao término do mandato presidencial. Foi apresentada nessa data que eu lhe falei. Ele era um deputado do MDB, na época o PMDB se chamava MDB, depois passou a se chamar PMDB e agora voltou de novo a se chamar MDB. Ele continua dizendo o seguinte, o sufrágio é universal e o voto é direto e secreto. Os partidos políticos terão representação proporcional, total ou parcial, na forma que a lei estabelecer. Dante de Oliveira justificou o seu projeto da seguinte maneira, a presente proposta de emenda à Constituição deve ser vista também como a única solução à crise econômica, política e social por que passa o país. A nós basta um mínimo de patriotismo, de honestidade e de sentimento humano para entendermos que é a hora de mudar. Então, a proposta da emenda das diretas já foi apresentada pelo deputado MDBista Dante de Oliveira. Não foi o PT que lançou a emenda. Não foi o PT que lançou a proposta. Isso em março, tá? No dia 28 de junho de 1983, os líderes partidários nacionais da oposição se reuniram, que foi no dia 28 de junho com a reunião no Rio de Janeiro dos governadores Franco Montoro, do MDB de São Paulo, Leonel Brizola, do PDT do Rio de Janeiro, e o presidente nacional do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nesse dia, eles se reuniram para criar uma frente suprapartidária pela volta das eleições diretas. Então, foi uma campanha de forças políticas de três partidos, cujo principal líder nas ruas foi o então deputado federal Ulisses Guimarães. Todos esses aqui já são falecidos, tá? Com exceção do Lula. O próprio Dante de Oliveira também já faleceu. Ele morreu nos anos 90, foi depois de ser governador do seu estado. Uma pessoa que não tenha o conhecimento, uma pessoa que não tenha o interesse, a curiosidade de pesquisar. Aí disse, não, foi o PT que lançou a campanha da gireta já. Puxa vida, o Eduardo Bueno, o cara que entende tudo de história, disse isso aí. Então, se ele disse, tá dito. Se ele disse, é verdade. É por isso que, às vezes, a gente precisa aprofundar. É por isso que, às vezes, a gente precisa ver sempre mais, ir sempre além do fato, da notícia, da pesquisa. O deputado Ulisses Guimarães recebeu o apelido de senhor diretas, porque ele foi a liderança mais diretamente envolvida com todas essas questões. Inclusive, também porque o deputado que foi autor da emenda era do seu partido. E nada mais justo, ele encarnou isso nas ruas, ele levou a campanha nas costas. Nós tivemos, inclusive, em 1984, a 12 de janeiro, realizou-se um comício em Curitiba, no Paraná, que reuniu 60 mil pessoas. Paraná sempre na frente, lançando a campanha direta já. Veja bem, a campanha não tinha sido oficialmente lançada. A emenda, em março. A reunião, em junho. Uma manifestação em novembro. E o lançamento da campanha, em 12 de janeiro de 1984, com um comício em Curitiba, reunindo 60 mil pessoas. Depois teve, no dia 25 de janeiro, cerca de 300 mil pessoas foram para a Praça da Sé, em São Paulo. Em 10 de abril, aproximadamente um milhão de pessoas reúnem-se na Candelária, no Rio de Janeiro. E por aí vai. A campanha ganhou o corpo, ganhou as ruas. Todo mundo queria a campanha colocada em prática, as eleições diretas no Brasil. Mas a ditadura militar conseguiu derrotar a emenda Dante de Oliveira. Isso aí é assunto, quem sabe, para um outro vídeo. Vai depender de você. Deixa nos comentários. E também, se atingir os 250 likes, certamente nós faremos um vídeo especificando a votação no Congresso sobre a emenda Dante de Oliveira. Então é isso. O PT não lançou a campanha da direta já. O PT participou da campanha da direta já. Quem lançou a campanha da direta já foi a emenda Dante de Oliveira. Depois houve, como eu falei, toda aquela cronologia. E, finalmente, o lançamento em 12 de janeiro, com uma reunião de todos os partidos políticos de oposição. Eu sou o Tony Rodrigues e aqui a gente sempre vai além da notícia.